O vento balançou meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então reclamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei e ele me socorrerá Tchau Tchau Tchau